Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui, vamos dar uma atualização do status do andamento do projeto aí do Pocket Chip. Como vocês estão acompanhando aí, agora começou uma fase de lixamento, né? Eu estou agora procurando evoluir na pintura do deck. Então, agora eu estou lixando, é um trabalho realmente pesado e não muito divertido, eu diria. Então, vocês estão vendo aí a minha lixadeira orbital, conectada no meu... Como é que é? Vecion Clip? É um aspirador de pó, tá? Se não, isso aqui vira uma nuvem de pó que é altamente prejudicial aí para a gente, né? Porque tem resina epóxi, tem eventualmente sílica e eventualmente também manta de fibra de vidro, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, essa semana aqui eu consegui trabalhar... Estou trabalhando com grão 60, tá? Na lixa, é um grão bem pesado, se não, realmente não tem como. E, como vocês sabem, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma comparada aqui. Vocês estão vendo aqui que ela fica toda uniforme com... Com aparência esbranquiçada, né? Meio que fosca. Você não pode ter regiões com brilho, tá vendo aqui? Isso aqui é só resina epóxi, tá? Isso aqui não. Isso aqui já está terminado, é verniz, tá? Mas isso aqui é resina epóxi só. Então, esse brilho, essa coisa toda tem que sair. E ela tem que ficar uniforme. Você não pode ter ilhazinhas de brilho no meio, entende? E você tem que operar a lixadeira. Você não pode tentar atacar, assim, lugares mais difíceis. Por quê? Porque com essa pressão adicional, você pode acabar indo além do desejável. E acabar danificando a sua fibra de vidro. Porque, lembra, aqui embaixo, aqui dá pra ver também, nossa. Aqui tem fibra de vidro. Então, você não pode romper essas fibras. Então, essa semana aí, trabalhando depois do expediente, obviamente, né? Eu consegui fazer essa parte aqui da parede da cabine, né? Essa espécie aí de caverna, vai. A junção aqui tá um pouco mais complicada. Eu tô tentando deixar lisinho, na lixa só. Se não for possível, eu vou entrar com massa específica, né? Pra hipóxi. Depois eu mostro a massa aí que eu tenho. Enfim, né? Como vocês estão vendo ali... Não dá... Meu dedo foca, mas vamos ver. Aqui, tá vendo? Não tá tudo certinho. Aquela parte ali, tá vendo? Tá brilhando ainda, então... Não tá legal ainda. Mas o deck principal aqui, o converse principal, tá bem lixado. A soleira, eu tô na metade dela. Só o fundo. As laterais ainda não. E as laterais são mais difíceis de fazer. Claro, não tem a gravidade ajudando, né? Eu tenho que manter a lixadeira na vertical. E a paredinha ali também precisa ser feita. E daí, quando terminar isso, eu vou... Eu vou lixar essas superfícies aqui. Aí eu fecho a parte interna. E aí, quando eu terminar isso, eu vou partir pra pintura. Vai com primer e aí a pintura de poliuretano, né? Com rolo e pincel. Outra coisa que eu já terminei também é o... O espelho de polpa, tá? O espelho de polpa tá invernizado. Já tá no acabamento... É... Ideal. Aqui escorreu. Vou ter que dar uma lixadinha também, né? Porque isso aqui ainda não tá pronto, né? Então eu deixei escorrer aqui. Mas isso aqui eu... Consigo aqui também, tá vendo? Eu vou tirar isso aqui. Não pode... Não tem sentido deixar isso aqui. Mas o resto tá pronto. Tá no acabamento legal. E aí eu já vou poder tirar, então, minhas fitas aqui e inverter, né? Porque eu vou vir... Aqui nessa fita tem um fillet, né? Tipo esse aqui. E o fillet não fica legal no verniz, né? Eu quero que a madeira apareça. Então eu vou agora inverter, vou pôr uma fita aqui, daqui pra trás. E a tinta branca vai vir envolver o fillet para aqui, né? Então eu vou fazer essa preparação. Mas o verniz do espelho de polpa aí tá legal, tá pronto. O outro lado não teve, não escorreu nada também, tá bem legal. E aqui também tá ok o acabamento, tá? Aqui deve ter umas 5 demãos de verniz, tá? Então tá bem espelhado, tá lisinho, tá do jeito que eu queria. Aqui ainda vai muita lixa, muito lixamento. Eu acho que semana que vem... Eu vou conseguir evoluir na lixa. Mas não sei se eu vou conseguir já aplicar a primeira demão de primer, né? Vai ser bacana já ver toda essa superfície aí que eu comentei, pintada de branco. Vai dar uma sensação de evolução bem grande. Mas por enquanto é isso, né? Tô me dedicando à preparação. Eu sempre falo que a preparação é fundamental. Porque aí quando você vai cumprir seu objetivo, né? Que aqui no caso é a pintura. A coisa acaba facilitando, né? Então é bom não pular etapas. Meu próximo desafio é realmente ver se eu consigo deixar aquilo em condições sem ter que amassear. Mas se precisar de massa não tem problema. Eu tenho a massa aí. Inclusive já vou mostrar pra vocês a massa. Ó, o leme tá prontíssimo, né? Eu já deixei ele aqui de lado. O meu pocket chip vai ser nessa cor e branco, tá? Então, obras vivas, né? Daqui pra baixo são as obras vivas. Vai ser verde. Esse verde aqui, tá? Aí do verdugo pra cima, né? Quer dizer, teoricamente as obras vivas estão da linha d'água pra baixo, né? Mas eu vou vir com o verde até o verdugo, tá? Do verdugo pra cima e a parte interna vai ficar branco, tá? Esse é o design que eu escolhi. É, vamos mostrar aqui, ó. A massa que se precisar eu vou usar. Ela já chegou. É uma massa da 3M. Tá vendo aqui, ó? 3M. É um filler, né? Então, pra preenchimento específico, pra aplicação marítima, tá vendo? Marine Premium Filler. E específico pra fibra de vidro, tá vendo? É um vinil, né? Com éster. Da 3M. E ele é bicomponente. Aqui dentro tem o catalisador. Não sei se eu vou conseguir abrir, mas... Sem zoar o vídeo aí. Não vou, mas... Enfim, tá vendo? Isso aqui é uma bisnaguinha com o... Com o catalisador. Bicomponente. E é isso aí. É essa massa aí que eu vou usar. E é isso. Agora eu tô nessa jornada, né? Como eu falei, não tem mais componente pra ser construído. Então, marcenaria tá terminada, né? Madeira tá tudo... Tudo terminado. Agora é acabamento e... E acessórios, né? Então... É esse o status. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem do conteúdo aí, deixa um joinha. Se não, deslike. Comentem, né? Acho que é legal. A gente tá criando aí uma comunidade, né? Em torno de construção naval amadora, veleiros. Comentem aí o que vocês estão achando. Se tem sugestões ou ideias. É bem legal. Gosto de ler e interagir. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Bom fim de semana. Bons ventos. E vou ficar com a minha companheira aqui. A lixadeira orbital que... Tá me ajudando bastante. Tô passando bastante tempo com ela aí. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.